A Martini Palhano Júnior observa que no processo de individuação e da personificação, que o chamaria de máscara social, há um transe. Por quê? Há um choque entre um e outro, entre o indivíduo e a sociedade. Por que nasce esse choque? Porque a máscara é como se fosse uma personagem das relações sociais que o indivíduo é criatura. Ele não é autenticamente humano porque está vinculado ao sistema social e econômico vigente.